Com seis anos de idade, eu comecei a me interessar pela música. Nossa, eu me lembro que eu comecei, me deram de presente, meu irmão mais velho, né, percebeu que eu gostava de música, me deu uma violinha, eu comecei a tocar violinha, pegava o cabo de vassoura, fingia que era microfone, gostava muito de imitar os locutores de futebol, né, os narradores de futebol. Nossa, e aí eu era coroinha, né, e chegava na igreja, na hora de cantar, nossa, eu cantava alto pra burro, né, ali, ajudando a celebrar a missa, aí o padre, Honório Link, percebeu que eu gostava de cantar, me convidou pra cantar na rádio. A primeira criança a cantar nesse programa, eu abri o programa cantando, né, e o locutor desse programa, que apresentava esse programa, era o Djalma Guimarães e o Gilberto Lima, que veio a ser depois, isso tudo lá em Minas, na cidade pequena, né, lá em Varginha, o Gilberto Lima veio a ser o apresentador do Fantástico, foi apresentador do NS Show também, né, o Celso, e ele tinha o quê? Ele tinha uns 15 anos, eu tinha 6 anos, mas ele que já tava também ali estreando como apresentador nesse programa infantil. Nunca mais parei de cantar, nunca mais. ia toda semana participar, fui campeão, os 3 anos seguintes do programa, fui campeão, comecei a ficar muito conhecido na região, com 10 anos de idade, eu fui convidado pra gravar o meu primeiro disco. Já veio um disco imitando os artistas da época, né, imitava o Ivon Kuri, né, aquelas músicas, aqueles forrós, aqueles shots, né, às vezes algumas músicas dramáticas, né, que ele fazia, que eu imitava, que era uma coisa muito diferente pros artistas da época, né, pros crianças da época, né, imitava a Brenda Lee, né, não sei quem lembra dessa música, mas a música fez muito sucesso. Fizeram várias versões dessa música, né, muitas duplas sertanejas gravaram essa música, inclusive recentemente, né, mas essa música é dessa época, quando eu tinha 10 anos de idade. Gravei essa música, gravei Donde Estar a Minha Vida, uma música do Rossellito, né, uma música espanhola, né, Uma vez um ruiseñor, com as claras da aurora, quedou preso de uma flor, leros de sua ruiseñora. Esperando sua volta ao ninho, ela viu que na tarde moria, Aquelas músicas espanholas, né, meio flamengo, né, Bom, gravei várias músicas, gravei, ia fazer uma coisa diferente, que chamava muita atenção, que eu cantava em vários idiomas, né, com 10 anos de idade, né, e cantava espanhol, italiano, inglês, né, meu irmão que me ensinava, ele gostava muito de línguas, né, e me ensinava a pronúncia, na verdade. Aí fui convidado para trabalhar na TV e na Rádio Nacional de Brasília, apresentar um programa infantil. Nessa época eu fiquei conhecendo muitos ídolos. Gente, vocês não imaginam, era o auge da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, onde surgiram os grandes ídolos que inspiraram o Roberto Carlos, que inspiraram o Erasmo Carlos, os ídolos dos meus ídolos, né, Calbim Peixoto, Ângela Maria. Nossa, né, eu conheci quando criança, porque eu ia cantar nesses programas todos de televisão, né, então eu conheci todos esses ídolos, pessoalmente, participei de alguns shows deles, né, era convidado para cantar também nos shows. Foi uma época muito rica de aprendizado. E em Brasília, o presidente da República era o Jango Goulart. E como a minha mãe não pôde ir comigo para Brasília, né, eu fui para Brasília com 10 anos de idade, fiquei até os 12 anos de idade. Minha mãe não podia ir aí, nem meus irmãos, né, e era a grande esperança da família, porque a família é muito pobre, falava, nossa, se ele fizer sucesso, vai ser um, todo mundo vai ficar numa boa, né. Então minha mãe permitiu que eu fosse sozinho, mas eu tinha que ter um tutor. E o meu tutor era um padre, que era deputado federal e capitão, capelão do Palácio da Alvorada. Ele celebrava a missa todos os dias no Palácio da Alvorada. Lá para o Jango Goulart e pela Maria Tereza Goulart, que o Jango era o presidente e ela era a primeira dama, né. Aí, naquele convívio ali, todo dia ia lá, ia lá como coroinha e cantar, né, eu acabei sendo contratado pelo Palácio da Alvorada para cantar no Palácio da Alvorada. Eram três artistas que faziam aquelas festas infantis, né, dos filhos do Jango Goulart, que era a Denise e o... Nossa, esqueci o nome do outro. Bom, eu sei que... Era o Carequinha, né, que era o palhaço Carequinha, o palhaço mais famoso que teve no Brasil, e o Bob Nelson, que era um cantor de música country brasileira, né. O primeiro cantor, artista de música country no Brasil foi o Bob Nelson, né. Era lá do Rio Grande do Sul. E, assim, foi uma coisa muito forte para mim, sabe, ficar dois anos fora de casa, né, muito criança, né, longe da família, mas era a esperança, né, de conseguir alguma coisa, o sucesso, né, finalmente, na vida, na carreira. E não queria perder aquela oportunidade. Aí veio a Revolução, em 1964, esse meu tutor, que era esse padre, o padre Lúcio Renó. Ele era lá de Itajubá, Minas Gerais. Uma pessoa muito boa, nossa, sabe, idealista. Ele foi preso, porque ele era muito amigo do Jango Goulart, era, sabe. Então, ele foi preso, né, tudo mudou lá em Brasília, nessa época, né. Eu era uma criança, mas também colhi um pouco dessa experiência, né. Aí eu tive que voltar para a minha terra, né. Não trabalhava mais na televisão, não tinha mais emprego na televisão, não tinha mais função lá, né, porque o meu tutor também já estava preso, né. Ele ficou uns tempos preso. E aí eu voltei. Aí os padres, né, de onde eu morava lá, ficaram preocupados que aquilo poderia me dar algum trauma, né. Me deram uma bolsa de estudo, porque eu sempre estudei também de bolsa de estudo, né. Me deu uma bolsa de estudo num colégio lá em Machado, Minas Gerais. Lá em... É um colégio de internato, né. Eu fiquei dois anos estudando lá como interno. Foi muito importante essa fase também. Foi quando eu comecei a aprender a tocar violão, eu comecei a aprender a tocar trombone, saxofone na banda, né. Então, foi uma época também muito marcante na minha vida.